Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar e a porta fechar Deus lhe surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar e a porta fechar Deus lhe surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar e a porta fechar Deus lhe surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar e a porta fechar Deus lhe surpreendeu E o azeite que era pouco Deus ali multiplicou Quando ela entrou e fechou a porta As vasilhas de cheiro e o azeite cessou E o azeite que era pouco Deus ali multiplicou Quando ela entrou e fechou a porta As vasilhas de cheiro e o azeite cessou Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar e a porta fechar Deus lhe surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar e a porta fechar Deus lhe surpreendeu E Tsunamita fez um quarto pro profeta E aconteceu que o seu filho morreu Ela chegou e abriu o quarto Deitou o menino na cama de Eliseu Escute Correu atrás do homem de Deus O segredo foi quando ele chegou Entrou no quarto e fechou a porta Dentro da porta fechada o menino ressuscitou Deus vai dar vitória com a porta Só quem acredita Mas ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar e a porta fechada Deus lhe surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Mas ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar e a porta fechada Deus lhe surpreendeu Você crê? Tem vitória de porta fechada pra crente nessa noite Só quem recebe Só quem recebe Dentro da porta fechada Vitória 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 Eu amo a viúva Vitória 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 Eu evaco a manzoressaio Tem vitória pra tua casa Tem vitória pra tua família Tem vitória pra essa igreja Tem vitória para os pastores Tem vitória para os obreiros Aleluia 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 Deus vai dar vitória com a porta fechada, pois Ele usou o profeta Eliseu. Quando mandou a viúva entrar e a porta fechar, Deus lhe surpreendeu. Deus vai dar vitória com a porta fechada, pois Ele usou o profeta Eliseu. Quando mandou a viúva entrar e a porta fechar, Deus lhe surpreendeu. Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 2 de abril de 2022, estamos aqui para mais uma oração da manhã. Uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu sou o pastor Chico Chagas, pastor da Igreja Assembleia de Deus Pão da Vida, com sede internacional em Mossoró, na Avenida Felipe Camarão 1200, no centro da cidade. Queridos amados de Deus, quero pedir que vocês se inscrevam no canal. Quero pedir, em nome de Jesus, que compartilhe esta mensagem com a maior quantidade de pessoas possíveis. Compartilhe nas suas redes sociais, ajude a fazer a obra do Senhor. A mensagem de hoje vem do coração de Deus para o seu coração. E nós temos na mensagem de hoje uma palavra forte de Deus. Escolhemos aqui três versículos bíblicos. Mateus capítulo 21, versículo 21. Lucas capítulo 24, versículo 38. Tiago capítulo 1, versículo 6. E ainda Hebreus 11, versículo 1. Em Mateus capítulo 21, versículo 21, a palavra de Jesus respondeu. Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levanta-te e atira-te no mar, e assim será feito. Jesus estava aqui enaltecendo a nossa fé, dizendo que Deus se agrada de quem tem fé, de que Deus realiza na vida de quem tem fé. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Lucas 24, versículo 38, diz, Ele disse, Por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Aqui Jesus estava dizendo, Por que vocês têm dúvida? No seu coração? Com relação ao que o seu Pai pode fazer por você? Por que essa dúvida? Não duvide em seu coração. Olha o que diz aqui em Tiago capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Aqui o Senhor estava nos chamando a atenção para acreditar, com convicção no poder do nosso Deus, nas maravilhas que Ele pode fazer em nossas vidas. Deus nos deu Jesus Cristo. Quando éramos pecadores, não nos dará muito mais estando nós com Ele? Aleluia! Vai recebendo essa palavra no seu coração e se enchendo do Espírito Santo de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A palavra diz que o crente não vive por vista. Ele não vive acreditando só no que vê. O crente vive por fé. Ele crê no invisível para viver o impossível, porque o nosso Deus é Deus do impossível. Precisamos acreditar no poder do nosso Deus para nos abençoar em todas as áreas de nossas vidas. Meu amado irmão, minha querida irmã, minha ovelhinha amada que Deus me deu para cuidar e para orar por você, não duvide no seu coração, especialmente do amor de Deus, do que Deus irá fazer por você, pela sua família. Descanse no Senhor. As lutas estão difíceis, mas Deus tem uma palavra para a sua vida, uma palavra de amor, de carinho, para dar a você o fim que você deseja. Não duvide. Não duvide do amor de Deus, do Deus que deu o seu Filho Jesus para na cruz demonstrar o seu amor por cada um de nós. Não duvide do que Deus é capaz de fazer por você, pela sua família. Você está orando. Você está na presença. Há um derramar de Deus sobre a sua vida. Não permita que nada disso tire a sua alegria. As lutas, elas são para nos fortalecer. Como é que Deus vai provar que está conosco? Se não tivermos a fornalha ardente, a cova dos leões, o vale do gigante. É nessas horas que Deus prova o seu amor. É nessas horas que Deus prova que Ele derrama bênção sem medidas sobre as nossas vidas. É nesses momentos de incerteza, de inconstância, de dificuldades, de dificuldades que podemos sentir Deus mais próximo porque o Pai está mais próximo dos filhos quando eles estão mais necessitados. Nós temos um Deus preocupado com cada um de nós e temos que acreditar nas maravilhas que esse Deus faz. Ah, meu irmão, minha irmã, acredite. Acredite que tudo que Deus faz é perfeito. Acredite que a situação que você está vivendo ela vai ser somente para mostrar que Deus é com você, que Ele vai te socorrer, que Ele vai estar presente, que Ele vai te abençoar, que Ele vai curar, vai sarar, que Ele vai entrar na tua vida com providências para dar a você aquilo que seu coração tem pedido, tem desejado. Aleluia! Deus vai mostrar para você que quem está no controle da sua vida é Ele. É Ele que pode todas as coisas, é Ele que decide todas as coisas, é Ele que faz do jeito que lhe agrada e o que agrada a Deus é fazer o bem para seus filhos e filhas porque Ele nos ama de tal maneira que nos deu Jesus Cristo para ir para a cruz por amor de cada um de nós. Receba essa palavra no seu coração neste dia e descanse em Deus. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração, é o que diz a palavra do Senhor. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Vamos orar dizendo para Deus, Senhor, Senhor meu Deus, Senhor nosso Deus. A alegria toma conta do nosso coração quando abrimos a nossa boca para orar e falar contigo, Deus. Porque, Pai, a tua palavra diz que Jesus Cristo na cruz conquistou esse momento, esse momento que podemos nos derramar na tua presença. Senhor, se hoje oramos e podemos ter a certeza que o Senhor escuta a nossa oração, Pai, é a certeza de que Jesus Cristo conquistou para nós com o seu sofrimento, com o dilacerar do seu corpo, com o derramamento do seu sangue, Ele conquistou para nós o direito de sabermos que estamos orando e o Senhor está nos ouvindo. Obrigado, Paisinho. Obrigado, Paisinho, porque isso nos faz felizes saber que a nossa oração rompe o céu atmosférico, o céu estrelar e chega ao terceiro céu, tua morada, Deus. A nossa oração nos dá a garantia de que o Senhor está aqui dentro do nosso coração e nosso ser, através do Santo Espírito, nosso Consolador. e nós queremos nesta oração pedir providências, pedir Deus que o Senhor olhe com o olhar misericordioso para cada um dos teus filhos e filhas que estão agora aqui conosco, Pai. Deus, Tu sabes o sofrimento, a dor, a decepção, o abandono, Tu sabes a necessidade que temos da tua provisão, da tua providência, da tua presença. Só o Senhor sabe o que passa o teu povo porque o único que entra no coração e sonda é o Senhor. Sim, Pai, é o Senhor que sonda nossos corações, é o Senhor que conhece a nossa dor, é o Senhor que sabe o que teus filhos e filhas passaram na noite passada, nessa madrugada passada, Senhor. Tu sabes os que perderam sonos, que estão ainda sem dormir, os que estão ouvindo esta oração, este momento de reflexão, se enchendo da tua presença para ir mais à frente, Senhor. Ah, Deus, enche-nos do pão e do peixe que o seu Deus é Elias debaixo do pé de zimbo e o fez caminhar por mais quarenta dias e quarenta noites. Sabemos que longa é a nossa caminhada, mas sem a tua presença, meu Pai querido, meu Deus amado, nós não podemos fazer nada. O Senhor está agora, Deus, falando a corações cansados, sobrecarregados, aflitos, corações que acham que não vão suportar a Deus, mas o Senhor está dizendo, eis que sou contigo. Não desanime, não temas, porque eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça e te faço caminhar firme. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque podemos sentir a tua mão segurando as nossas, podemos sentir a tua presença aqui bem dentro de cada um de nós, podemos sentir o Senhor dizendo, aquieta-te, acalma-te, porque eu sou Deus que controla os ventos, a tempestade, os maremotos da vida, eu sou Deus que estou no barco da tua vida, eu sou Deus que vou te dar descanso, alegre o teu coração para viver o que eu tenho para te dar. Deus, nós louvamos o teu nome e agradecemos, Pai querido, porque tu tens sido maravilhoso. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai querido, Deus amado, por tudo que o Senhor tem realizado. Obrigado por cada irmão que inscrito neste canal. Obrigado por cada um que está se inscrevendo, por aqueles que compartilham, pelos dizimistas, pelos ofertantes, Deus, por aqueles que têm compromisso com a tua obra, Senhor, que têm votos e propósitos com a casa do Pai. Deus, eu peço portas abertas para todos, o derramado teu santo espírito, milagre da multiplicação, eu peço as ricas bênçãos celestiais sobre a vida de cada irmão, Senhor, de cada irmã que tem compromisso com a pão da vida, com a casa do Pai, com esta obra que está no mundo inteiro, Deus, fazendo a tua obra e ganhando almas para o teu reino. Abençoa-os, meu Pai, cada um dos teus filhinhos e filhinhas que são nossas ovelhinhas amadas e nós agradecemos pela vida de cada um, Senhor. Muito obrigado. Abençoa-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Jesus. Amados, queridos, daqui a pouco nos encontramos no culto do lar. Vamos fazer um culto lindo para Jesus. Aleluia. Vamos glorificar o nome do Senhor, vamos nos alegrar na presença de Deus. Compartilhe este vídeo com esta oração e esta mensagem. Inscreva-se no canal, deixe o seu pedido de oração que será levado nas caravanas para Israel e Deus abençoe poderosamente as nossas vidas hoje e sempre. Beijo no coração de cada uma das nossas ovelhinhas. Nós somos ovelhas de Jesus e vocês são ovelhinhas que Deus nos deu para tomar de conta. Deus abençoe em nome de Jesus. Até daqui a pouco no culto do lar. Bom sábado. Amar, 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 amar. Amar, amar. O que é isso?